O Clube de Futebol União de Lamas isolou-se na primeira posição da Zona Norte do Campeonato de Sabe-Seg, enquanto Beira-Mar e Oliveira do Bairro seguem igualados no topo da Zona Sul. A quinta jornada da prova trouxe ainda a primeira vitória da época para o Vista Alegre. Começamos a ronda pela Zona Norte com um empate ou uma bola entre Canedo e Osmuris. Ainda antes da meia hora de jogo, Hugo Montenegro isolado inaugurava o marcador para os homens de Barrinha. Na segunda metade os locais chegaram ao empate por Cicaba Coroma. O resultado é completamente injusto, o Canedo criou oportunidades, Osmuris apenas criou oportunidades em contra-ataque e na primeira parte, e na primeira parte, porque na primeira parte a nossa segunda bola, a zona de pressão, os dois médios centros, estavam a chegar tarde, o que estava a permitir que eles saíssem em transição. Na segunda parte, corrigimos isso, mudámos um bocadinho a atitude da agressividade e Osmuris já ofensivamente inexistiu. Falhámos bastante no momento da decisão do último terço, mas isto é o futebol, temos que melhorar nesse aspecto para começar a levar os três pontos dos jogos. Acho que fizemos um jogo positivo, a equipa esteve bastante bem, infelicidade no momento em que o Canedo aproveitou, com o gol da bola parada, mas no como de geral acho que jogamos bem, estivemos bem, estou satisfeito com o trabalho da equipa, pena o resultado. O São Vicente Pereira recebeu e venceu o Carregosense por três bolas a uma, 20 minutos jogados, e já a Rafa adiantava a formação de Oliveira das Meis no marcador. À passagem da meia hora, o Óscar fazia um empate para o São Vicente Pereira. Da marcação de um canto na esquerda, surge novamente a cabeça de Óscar a desviar e a bizar na partida. Na etapa complementar, Luís Miguel e suado apontou o terceiro para os locais. O Carregosense poderia ter reduzido na conversão de um castigo máximo, mas Jonathan desperdiçou a oportunidade. Era um jogo importante para nós, estávamos a precisar desta vitória. Entramos um bocado precipitados a querer fazer as coisas tudo muito rápido. Sofremos um golo, mas depois conseguimos reagir e demos a volta antes do intervalo. E depois, na segunda parte, entramos também um bocado mais relaxados. Entretanto, conseguimos fazer o terceiro golo e gerir o resto do jogo e três pontos importantes para nós. Mais um jogo que não conseguimos vencer. Lutamos, tentamos ganhar o jogo. Infelizmente, não conseguimos. O São Vicente Pereira acabou por fazer três golos, nós só fizemos um. Mas penso que melhorámos muito em alguns aspectos, comparado com os outros jogos. Mas mesmo assim, está curto. Aquilo que temos demonstrado tem sido curto neste campeonato. E se as coisas continuarem assim, vamos ter muitas dificuldades daqui para a frente. Numa partida com seis golos, o Cucujens venceu o Cesarense por 4-2. Os forasteiros entraram melhor na partida, com Ricardo Tavares a desferir remate certeiro para o 0-1. Pouco depois, Charneca, de pé esquerdo, a igualar o encontro. De grande penalidade, o pé esquerdo de Tiago Oliveira consumava a cambalhota no marcador para os locais. Livre direto, marcado de forma irrepreensível, Catarino voltava a empatar a partida em 2-2. No reitamento, o Tiago Oliveira rompe pela direita e de ângulo, improvável, coloca de novo o Cucujens na frente. E como não há duas em três, nos descontos, Tiago Oliveira a fazer o at-trick da tarde. Foi um jogo bem conseguido da nossa parte, sabíamos que ia ser um jogo difícil. Entramos fortes, trabalhámos bem durante a semana para que o jogo corresse desta maneira e acho que fomos uns justos vencedores. O meu melhor momento foi no momento do terceiro golo. Foi o golo decisivo, batamos o jogo e para a equipa foi a vitória. Não fomos capazes hoje, hoje ficamos aquém das expectativas. Hoje só temos duas coisas a fazer em relação ao jogo de hoje. Primeiro é pedir desculpa aos sócios do Cesarense, ao nosso presidente e restante direção que faz tudo para não nos faltar nada. Estamos embergonhados e temos que dar uma resposta muito grande no próximo domingo. No Bolhão houve derby de Santa Maria da Feira com Fieis e Passos de Brandão a dividir em pontos numa igualdade a um gol. Com um golo em cada metade, foram os brandoenses os primeiros a festejarem com o Matosu Pereira a abrir o ativo. Na etapa complementar, Mamadou, numa boa execução técnica, selava o resultado final a uma bola. Sim, acaba por ser ajustado porque demos 45 minutos de avança e não pode acontecer. Estávamos alertados, já está, que ia ser um jogo muito complicado, que Passos tem merda, tem os seus princípios bem definidos. E se é difícil, estávamos avisados por isso. Estávamos um pouco apáticos, não como costumamos ser. Então, justifica-se o empate, acho que é justo. Foi um jogo onde as equipas se respeitaram. Onde o derby, geralmente, traz sempre emoções diferentes. As equipas, muitas vezes, não querem perder os jogos estão nestes derbys. E acabou por ser um jogo um bocadinho amarrado em termos de oportunidades. As equipas estavam encaixadas, uma na outra. Oportunidades de golo, praticamente poucas. As equipas aproveitaram. Na primeira parte, houve uma que foi a nossa que podia ter acontecido antes do Canto. Já podíamos ter feito aí um zero, que foi a única oportunidade. Na segunda parte, a última oportunidade que houve em termos do Vianes, acabou por finalizar. Os jogadores da rede não fizeram nenhuma defesa. Portanto, foi um jogo meio amarrado. Embora as equipas tentassem, cada uma à sua maneira, ganhar os jogos. Mas acaba por o resultado ser justo. O Flor Grade foi surpreendido em casa pelo Paivense, que venceu por duas bolas a zero. Luís Rebelo, bem servido na área, adiantou os homens de Castelo de Paiva ao minuto 10. Aos 63, livre direto de Drula, como mandam as regras, a fixar o resultado. Não entrámos bem no jogo. Consentimos ali duas perdas, porque uma delas acabou por ser fatal, fez um zero. A partir daí, a minha equipa reagiu muito bem. Conseguiu criar situações de chegar ao último terço. Não definimos bem no último passo. A nível de cruzamento, também falhámos ali um bocadinho. Mas tivemos qualidade e intensidade até ao último terço. Mas depois faltou-nos mais qualquer coisa na hora de finalizar. O balanço que eu faço nesta primeira derrota, assumo inteiramente a responsabilidade. E a responsabilidade é única e simplesmente minha. Dizer que sou um treinador orgulhoso pelos meus jogadores, porque mesmo com 10, depois da expulsão, lutaram, continuaram a manter os princípios e a ideia de jogo. E dizer que o caminho faz-se caminhando. A semana passada ganhámos, não éramos os melhores do mundo. Hoje perdemos, não somos os piores do mundo. Nós entrámos muito fortes, entrámos lá uma oportunidade de ganhar o gol a trago. Fizemos um golo, depois recuámos um bocadinho e sentimos algumas dificuldades. Um deles tiveram mais posse de bola, mas não tiveram grandes oportunidades para fazer golo. O resultado no intervalo era certo e se calhar escasso pelas oportunidades que tivemos. Na segunda parte, com a expulsão deles e não o jogou nesse momento, acho que tornou as coisas mais fáceis para nós. E o resultado acho que peca por escasso pelas oportunidades que tivemos. Foi uma grande vitória e foi a primeira vez que a Flavoreida perdeu. E acho que estamos de parabéns. É uma vitória para os adeptos que nos acompanham. No comendador, União de Lamas venceu a Ovarese por uma bola a zero. João Dias cravou o seu nome na história de jogo. Um encontro muito bem disputado entre duas boas equipas que se apresentaram aqui com um caudal ofensivo de extrema relevância. Nenhuma quis perder o jogo. Felizmente deu para o Lamas, mas trabalhámos muito para conquistar esta vitória. E o Ovarese engrandeceu a nossa vitória, porque foi um digno vencido. Foi um bom espetáculo de futebol. O Lamas está de parabéns, toda a equipa está de parabéns pelo resultado conseguido. Nós fizemos uma boa partida, onde nós fomos melhores do início ao fim. Numa infelicidade nós acabamos sofrendo gol. Mas na nossa visão e na visão dos adeptos que vieram, nós fomos melhores. E todos puderam visualizar isso na partida. Agora é trabalhar durante a semana para alcançar nossos objetivos futuros no campeonato. Iniciamos os golos da Zona Sul com o triunfo do Vista Alegre por um zero na deslocação à Albergaria. Foi Rodrigo que no último folgo da compensação carimbou os três pontos para a sua equipa. Até tivemos algumas oportunidades, tanto na primeira como na segunda parte. Tivemos sempre mais perto do golo. Nunca conseguimos materializar em golo as oportunidades que tivemos. Também muito mérito do guarda-redes adversário. Mas não basta ter só oportunidades e querer. Tem de ser em todos os momentos. E na parte final não podemos perder jogos como acabamos de perder. Já é a segunda sim e não pode acontecer estes tipos de erros. Foi um encontro difícil. Nós, animicamente, com quatro derrotas nas primeiras quatro jornadas, não atravessávamos um bom momento. Depois foi uma semana também muito intensa devido à saída do nosso treinador, o Hernánia, que desde já lhe mando um abraço. Que a vitória também é dele, dele, do Coutinho e do David, que tiveram connosco. Parte deste trabalho também é deles. O nosso obrigado. E era uma semana extremamente difícil e a vitória é inteiramente dos jogadores que foram excepcionais. Quem também venceu foi o Estarraja, por 2-0, na recepção ao Gostelo. Reazendo de grande penalidade, inaugurava o marcador à passagem da meia hora. Também de penalti, mas a dois tempos, é Marcano Conceição, a selar a contagem. Sabíamos da dificuldade que o Gostelo nos podia criar. Na primeira parte, foi uma grande primeira parte da nossa parte. Anulámos as investidas do adversário. Chegámos à vantagem no marcador. Na segunda parte, sabíamos que o Gostelo ia entrar forte no jogo. Tendo em desvantagem no marcador. Na segunda parte, gerimos o resultado e foi um excelente jogo da nossa parte. São mais três pontos nesta caminhada que é longa. E são mais três pontos que nos vai ajudar a atingir o nosso objetivo. Acho que fomos melhores na primeira parte. Tivemos as melhores oportunidades de golo. Pena, foram os dois penaltis assinalados e fazem parte do estuval. Na segunda parte, tentámos entrar no jogo. Tivemos duas, três situações flagrantes de golo. Não conseguimos entrar, portanto, fazer o 2-1 e aí discutir o resultado. E foi, pronto, pena em função do que produzimos, em função das oportunidades criadas. Foi pena realmente não conseguirmos daqui, pelo menos pontos, que acho que era o resultado mais justo, seria o impacto. O Águeda goleou a banca por 4-0. Em mais uma tarde de pontaria afinada, Zé António começava a desenhar o triunfo ao minuto 25. Antes do descanso, canto na esquerda e Zé António a dizer que tanto acerta com os pés ou com a cabeça. E não fosse existir em dúvidas, livre apontado, lá está, novamente para a cabeça do Átric, que é como quem diz, Zé António. Foi já na compensação que Maximilian Vogtman também quis mostrar o que sabe e que podem contar com ele. Defensivamente, acho que estivemos bastante bem, bastante coelhos. Mesmo na segunda parte, que era difícil, porque estávamos contra o Bento, conseguimos controlar sempre e marcar 4 golos em casa e não sofrer nenhum, acho que é extremamente positivo. Acaba por ser 4 golos em todos os jogos que fizemos em casa e agora falta levar isto para os jogos fora também e tentar levar esta atuada ofensiva para os jogos fora de portas. Não ponho em causa a vitória do Águila, mas se feremos duas bolas paradas e um erro de palmatória que nem nos júniores se cometem a que foi o primeiro golo, a partir daí é uma equipa muito mais experiente, uma equipa que tem muito mais, enfim, muito mais taleca e competitiva. Portanto, o resultado não é surpreendente, o perder aqui não é surpreendente, até porque nós nos primeiros 5 jogos, eu costumo dizer, estamos a fazer um excelente trabalho de treino, porque nos primeiros 5 jogos já nos encontramos com 3 equipas que são realmente candidatas aos 4 primeiros lugares da Zona Sul da Zona de Aveiro. Pronto, perdemos estes 3 jogos, equilibrámos noutros 2 e agora, é o que eu disse aos jogadores, começa o nosso verdadeiro campeonato, porque agora temos 6 jogos, não é que sejam fáceis, porque não vai haver jogos fáceis, mas é em que nós podemos dar uma imagem um bocadinho melhor de toda esta aprendizagem destes jogos. O LAC venceu o Pampillosa por 2 a 0 e Jonathan Santos foi a figura do encontro. Primeiro aqui, isolado, sem vacilar. Depois, na passada e de primeira, a fechar o resultado. Só me resta dizer que os meus jogadores foram enormes na atitude, enormes na qualidade que emprestaram ao jogo. Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, contra uma excelente equipa de Pampillosa. Sabíamos das dificuldades que eles nos iam causar, mas nós conseguimos contrariar os muitos pontos fortes desta equipa de Pampillosa e jogar aquilo que pretendíamos. Encontrámos os espaços que pretendíamos também para jogar e são os injustos vencedores. Sabíamos, não fomos surpreendidos pela tática, não fomos surpreendidos pela qualidade que tem, obviamente, este LAC, mas, nessa segunda parte, tentámos, obrigámos a LAC a encurtar o espaço, a ficar numa equipa mais curta, mas também não criámos grandes situações, acabou por ser a LAC sempre em transições a criar mais perigo e mesmo com um jogador a mais temos que exigir mais, temos que produzir mais e não conseguimos. E não conseguimos e daí acabam por fazer o segundo golo, também num lance que deixa alguma dúvida, mas que não serve de desculpa, obviamente, porque nós também temos que produzir mais. Quem também venceu e por 3-0 foi o Oliveira do Bairro, na recepção ao Fermentelos. Uma jogada bem definida e Gonçalo Nunes a empurrar para o primeiro, ainda na primeira parte. Na etapa a complementar, Berna cai, mas não desiste e aumenta a contagem para os Falcões. Na compensação, foi Zidane Ká que rompeu pela defensiva contrária e também fez balançar a rede. O resultado não transmite muito bem aquilo que foi o jogo. Claro que estamos felizes de conseguir mais uma vitória, 3-0, sem sofrer, manter a nossa baliza sem golos, mas o jogo, desde a primeira parte, foi um jogo muito repartido, as duas equipas criaram-nos muitas dificuldades em que não conseguimos muitas vezes pôr em prática aquilo que foi pedido pelo treinador, mas depois no balneário conseguimos, outra vez, ouvir o Míster e conseguimos entrar na segunda parte e melhorar algumas coisas. E fomos felizes das vezes que fomos para a baliza, com os eficazes e fizemos mais golos. Foi um encontro equilibrado, mas que ganhou a melhor equipa. A equipa mais competitiva, a equipa que compete a sério, que mete o pé, que não falha no momento do remato, que não escorrega, que não exagera no drible e quando assim é, está mais perto de ganhar, independentemente daquilo que é o aparentemente jogar bem e se não existe no futebol. Por último, Beira Mar foi vencer ao terreno de Valga por 4 bolas a zero. Artur, na passada e de primeira, mostrou que, quem sabe, não esquece. Isto foi ao minuto 35. Pouco depois, Artur em zona frontal, a não perdoar mais uma vez e avisar. Rui Sampaio também quis fazer bonito e marcou este golo de belo efeito. O último tento da partida foi obtido pelo homem do jogo, Artur, também a fazer o hat-trick. Enfrentámos uma enorme equipa, um histórico deste campeonato, deste campeonato não, mas de Aveiro. Habíamos que ia ser um jogo muito difícil. Preparámos o jogo para entrar bem no jogo. Primeira meia hora, acredito que fomos nós a mandar no jogo. Temos duas oportunidades em que não fizemos e o Beira Mar acaba por chegar ao golo com o zero e acaba por nos atirar um bocadinho ao chão. Não conseguimos reagir. Eles fazem do 2 a 0 e vamos para o intervalo a perder 2 a 0. Voltámos a iniciar a segunda parte com mais um gol sofrido. Não é fácil. E a partir do 3 a 0, a história do jogo acabou. Sabíamos que não íamos ter um jogo fácil. Penso que não entrávamos na partida da maneira que tínhamos perspectivado e que tínhamos trabalhado durante a semana. Mas depois, com o decorrer do tempo, fomos assentando o jogo e depois as oportunidades foram sucedendo e fomos conseguindo concretizar as oportunidades que nos foram a partir. Confere todos os golos do Campeonato Sabe-Segue e vota no teu preferido em afadv.ft Estou seguro que hoje vai ser um bom dia. E tu? Estás seguro de quê? Estás seguro de que tínhamos investido! Estás seguro de que tínhamos investido!